E aí, meus amigos da internet, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Té na Prática. Eu me chamo Karen e estou aqui para te ajudar a se tornar um professor digital. No vídeo de hoje, nós veremos um pouquinho sobre o Microsoft Sway. Você já ouviu falar do Sway? O Microsoft Sway, ele é como se fosse um PowerPoint, só que ele é todo online, ok? Essa é a explicação mais básica possível. Ele é um site da Microsoft, onde a gente vai criar apresentações. Dentre essas apresentações, a gente pode criar um portfólio virtual, a gente pode criar livros digitais, a gente pode criar podcasts, uma página para divulgar seus podcasts, um jornal colaborativo, um blog, enfim, a gente pode criar o que quiser, só depende da criatividade e nossa imaginação, certo? Então, o Sway, ele é um aplicativo da Microsoft, ele faz parte do pacote Office 365, porém, ele também é disponível gratuitamente. Então, você não precisa ter uma conta do Office 365, não precisa comprar uma conta ou ter uma conta institucional com a sua conta Hotmail, Outlook, Live, enfim, você também consegue acessar, tá? Então, ele é uma plataforma totalmente online, ele não tem um aplicativo para você baixar no seu computador, então, você precisa ter internet para usar o Sway, e as pessoas para quem você vai enviar o Sway também precisam ter internet para acessar esse seu link ou esse seu site, ok? Visto isso, vamos aprender a usar e ver como é o Sway, se liga! Então, para acessar o Sway, você precisa entrar em sway.com, ele vai direcionar aqui para esse sway.office.com, é Sway, então, a gente escreve S-W-A-Y, né, .com, Então, a gente vai clicar aqui em entrar com uma conta, eu vou colocar aqui a minha conta pessoal, né, para vocês verem como é possível utilizar também. Não tem nenhuma restrição, não tem nenhum conteúdo a mais na versão paga, aqui você pode ver que a gente tem a página inicial, né, você tem aqui os seus Sways editados, os que foram exibidos, uma análise, então, dos seus Sways, né, um relatório, excluídos, e aqui você consegue visualizar o número de visualizações que cada um deles teve, né? Aqui nós temos modelos também, então você pode iniciar também com um novo Sway em branco ou iniciar a partir de um modelo. aqui embaixo também existiam alguns para vocês se inspirar, né, para entender o que é um Sway. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, ele é um apresentador online, né, então você precisa necessariamente estar conectado à internet para você conseguir acessar um Sway, tanto criar quanto apresentar um, né, ele é um link, então ele é um link de internet, então ele é online, é uma ferramenta totalmente online, não existe o aplicativo para você baixar, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, a gente vai criar um novo Sway agora. Então, a gente vai clicar aqui em criar novo. E o Sway, então, ele tem duas abas principais, que é o enredo e o design. Aqui no enredo, a gente vai inserir todo o conteúdo que a gente quiser, né, sem se preocupar tanto com o design dele a princípio, em como as coisas vão ficar. A gente precisa manter aqui os arquivos organizados, porém, sem se preocupar com a disposição que eles vão ficar na tela, tá? Então, aqui a gente vai adicionar um título ao nosso Sway. Então, vamos lá. Meu primeiro Sway. E aqui eu posso enfatizar o texto, né, que seria o deixar em negrito. Eu posso destacar o meu texto, que seria deixar em itálico, e eu posso inserir um link, certo? Aqui eu posso adicionar também uma tela de fundo. Se eu clicar aqui em arraste uma imagem até aqui, ele já vai abrir uma aba aqui de pesquisas sugeridas da Bing, que vai, de acordo com o que eu digitar aqui no meu título, ele já vai me dar algumas sugestões de busca. Ó, então, se eu clicar aqui em meu primeiro Sway, ele vai me dar diversas imagens e vídeos relacionados a isso, tá? Então, vamos ver. O que a gente pode colocar aqui? Ó, aqui eu tenho vídeos. E eu posso apagar... Opa! E eu posso apagar a busca aqui nesse xizinho. E posso, ó, clicar aqui em Sway. Posso digitar qualquer coisa ali. E aqui, ó. Clico aqui e clico em adicionar. Eu posso também adicionar um arquivo do meu computador, né? Vindo aqui em sugeridos. Eu posso adicionar tanto do Android quanto de qualquer outro desses servidores aqui, quanto do meu computador, clicando em meu dispositivo. E aí, eu insiro a minha imagem, tá? Clicando aqui em Design, a gente consegue ver como tá ficando a minha apresentação. Ó. Por enquanto, ela tá assim, mas não vamos nos preocupar agora com o Design e o Layout dela. Vamos voltar aqui pro enredo. E sempre que eu quiser adicionar alguma coisa, eu vou clicar aqui nesse maisinho. Ó. Deixa eu apagar esse aqui. Ó, eu vou clicar aqui no mais. Eu tenho o sugeridos, que seria o título, o texto, imagem, pilha e o carregar. Eu posso optar por texto, mídia ou grupo. Texto, então eu posso criar um novo título. Que eu vou criar uma nova sessão de conteúdo. E, ou então, eu posso... Opa. Deixa eu apagar esse. Ou eu posso adicionar apenas um cartão de texto, tá? Então, aqui eu vou escrever. Esta é a minha primeira apresentação criada em... Criada no Sueli. Então, eu tenho aqui as opções do enfatizar, destacar, como eu já mostrei anteriormente, dos marcadores, né? Pra criar as bolinhas ali do ladinho de itens, ou então de números, ou incluir um link. E aqui eu tenho o tamanho do cartão, como eu quero que apareça esse texto, pequeno ou grande, tá? Ó, aqui ele tá marcado como pequeno. Se eu for aqui no design, ó, ele vai ficar assim. Agora, se eu volto aqui no enredo e clico aqui em definir a ênfase do cartão como moderada, pode ver que aqui já aumentou também o tamanho da letra, ó. Ele já ficou maiorzinho aqui também. Ó, ele já criou essas barrinhas aqui que são desse estilo que depois a gente vai ver. Ok, adicionei um texto. Agora, eu quero adicionar uma imagem. Então, eu vou botar aqui, eu clico no mais, imagem. E então, eu posso tanto buscar a imagem aqui, quanto buscar uma imagem no meu dispositivo. E aqui eu também posso definir como eu quero que essa minha imagem apareça, pequena, média ou grande, ó. Clicando lá no design, eu consigo ver ela aqui, ó. Ela tá definida como uma imagem pequena. Eu posso clicar aqui no meio. Ela já ficou um pouquinho maior. Se eu clicar aqui nesse intenso, ó, ela ficou bem grandona. Mas eu gostei mais do jeito dela pequenininho, tá? Então, eu vou deixar ela assim. O que mais temos aqui? Podemos adicionar vídeos, tá? Então, clicando aqui em mídia, vídeo. E eu posso buscar os vídeos aqui direto do Bing, né? Ou eu posso também, pelo mesmo processo, adicionar um vídeo aqui do meu computador. E o vídeo será carregado aqui. Enquanto isso, a gente continua mostrando as outras coisas aqui, tá? Aqui, ó, na minha imagem, só voltando, eu posso adicionar texto aqui pra ficar como legenda. Só que se eu colocar, ó, vou escrever aqui, insira um texto de legenda. E aqui eu também vou colocar como legenda. Assista esse vídeo. Vamos ver como isso vai ficar lá na prática. Ó, ele vai ficar pequenininho aqui, ó. Insira um texto de legenda e assista esse vídeo, tá? Mas eu não quero que fique assim, pequenininho. Eu quero que fique um texto, né, mais destacado. Por exemplo, eu quero que fique do tamanho desse outro texto aqui, ó. Que essa é a minha primeira apresentação, mas eu quero que um texto relacionado a essa imagem aqui fique grandona ali também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no mais e eu vou colocar texto. Eu vou tirar o que eu escrevi daqui e eu vou colocar aqui. Aí, eu vou criar um grupo, tá? Eu vou selecionar este e selecionar este. E aí, eu clico em grupo. Vai abrir aqui no ladinho essas opções de grupo aqui. Automático, pilha e grade. Vamos ver como vai ficar aqui no automático. Ó, pode ver que agora o texto ficou grande e ficou, né, perto aqui desse meu... Dessa minha imagem. Voltando lá no enredo, eu venho aqui em tipos de grupo e pilha. Ó, pilha, ele ficou assim, ó. Eu tenho que ir clicando em cima. Voltando lá no enredo, tipos de grupo, eu quero o grupo grade, então, pra ver como vai ficar. Ó, ele ficou assim. Eu posso também mudar aqui, ó, a ordem, né? Colocar o texto embaixo, enfim. Mas eu achei que ficou mais legal como pilha. Tá? Então, aqui, ó. E se eu quiser, então, eu posso inserir mais coisas aqui dentro, ó. Eu posso colocar mais imagens, né? Posso clicar aqui direto no carregar, que já vai abrir direto aqui o meu... A minha área de trabalho, ó. Vou pegar aqui algumas imagens. Ó, carregar. E agora, eu vou lá no design, ó, como ficou a minha pilha agora. Carregando. Aí. E aí, eu posso definir o tamanho ali das minhas imagens, né? Enfim, o tamanho do meu grupo também aqui, ó. Tá como pequeno, médio... E grande. Certo? E então, eu vou adicionando, eu vou criando grupos. É... Vou... Ah, tem um aqui, ó, que é bem legal. Deixa eu mostrar pra você. Eu quero um novo grupo de comparação. Deixa eu carregar uma imagem aqui. Esse aqui. E aqui, eu vou colocar mais uma imagem. Sugeridos. Aqui. Olha só que legal é essa opção, ó. Eu arrasto. Ele fica como se fosse uma cortininha, ó. Arrasto aqui. Vocês estão vendo que a imagem, ela não tá como ela deveria, ó. Se eu pegar a mesma imagem que eu coloquei aqui, olha só como ela é. 12 dicas inovadoras para iniciar o ano letivo. E aqui só tá aparecendo o 12 dicas. E aqui, ó, se eu for pro próximo, ó, precisamos estar atentos. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui. Acho que essa aqui. Acho que essa eu não coloquei. Mas, enfim. Essa aqui vai dar pra ver bem, ó. Isso daqui é um exemplo do pontos de foco, ó. Se eu clico aqui, ó, pontos de foco. Ele tá definido que só essa parte aqui de cima é importante pra aparecer. Mas, não, eu quero que a imagem inteira apareça. Então, ó. Agora, ele arrumou ali. Ó, então, acho que vocês conseguiram notar a diferença ali do pontos de foco, né? Que eu tava explicando antes. Voltando aqui pro enredo, então. Essas são as opções que a gente tem. Então, a gente vai inserindo o conteúdo, vai agrupando de acordo com o tema que a gente vai colocando. E aqui vocês podem explorar mais também. Ah, uma outra opção aqui é esse inserir. Que a gente pode incorporar conteúdos aqui dentro. Então, aqui, acessando um vídeo do YouTube. Vou abrir qualquer um deles aqui. E venho aqui em compartilhar. Eu posso escolher essa opção aqui, incorporar. Vou copiar todo esse código aqui. E vou lá no meu Sway. E vou colar esse código aqui também. Tá? Aqui, ó. Lembrando que eu posso selecionar qual é o tamanho também que eu quero que apareça esse vídeo. Eu quero que ele fique num tamanho médio. Tá? Eu venho aqui no design. E o vídeo ficou incorporado, ó. Como se eu tivesse inserido ele no meu computador. Mas eu copiei ali um código de inserção lá do YouTube. Pra eu não precisar baixar esse vídeo. Pra subir de novo ele pro Sway. Então, eu posso buscar de servidores externos. Tá? Assim como eu posso incorporar um Sway no outro Sway também. Agora a gente vai ver aqui essa parte do design. Tá? Clicando aqui em estilos. A gente pode escolher como a gente quer que esse texto apareça. Na vertical, na horizontal, em slides. Né? Nesse caso aqui ele tá na vertical. Aqui a gente pode optar por horizontal. Então, ele vai correndo aqui de ladinho. E aqui em forma de slides. Onde cada coisinha vai ficar em um... Como se fosse em um slide, né? Em uma página, ó. E aqui embaixo a gente tem os estilos. Então, eu gosto de usar essa aqui na vertical. Porque eu consigo visualizar. Posso explicar melhor, né? Pra vocês como funciona. Então, aqui. Eu posso escolher, por exemplo, esse aqui com o roxinho. Ou então, esse aqui que tem um fundo com um desenho, né? Ou esse aqui com as florzinhas. Enfim. Posso escolher o tema de acordo com o que eu quero passar, né? Com o conteúdo que eu quero entregar. Ainda assim, posso personalizar esses estilos, tá? Clicando aqui em personalizar. Eu posso escolher qual a cor padrão, né? Posso clicar aqui no personalizar e escolher uma cor por aquela tabela hexadecimal. Por exemplo, vou colocar aqui um amarelo. E aí, eu posso selecionar aqui a minha paleta de cores, ó. Entendeu? Então, eu coloco aqui a cor que eu quero. E depois eu venho aqui escolher a minha paleta, ó. Como eu quero que essas cores fiquem dispostas na minha apresentação. Aqui embaixo eu posso escolher também o tipo da letra. A ênfase das animações, né? E aqui do texto. Quero que ele fique mais intenso, menos intenso. E aqui no remixar ele vai me dar, então, um estilo aleatório. Até que eu goste de algum, eu vou clicando aqui no remixar. Vamos voltar. E escolhi meu estilo, coloquei todo o conteúdo que eu queria. Tá tudo, né? Nos conformes. Posso clicar aqui no reproduzir. É assim que a pessoa que recebeu o meu link vai ver. Tá? Ela não vai ter aquelas opções ali de editar. Ela só vai conseguir visualizar. Se eu quiser voltar para o modo de edição, eu clico aqui em editar. E agora eu vou compartilhar, então, o meu suei. Sempre é importante que vocês marquem. Se você tiver com um perfil corporativo, né? Com uma conta corporativa. Você vai ter algumas outras opções aqui. Se você quer compartilhar com qualquer pessoa que tem esse link. Que só as pessoas da sua organização vejam esse suei. Ou se você quer que apenas algumas pessoas específicas vejam essa tua apresentação. Então, se você vai compartilhar com famílias, com alunos. Eu sugiro que sempre marque essa opção aqui. Qualquer pessoa com um link pode acessar o suei. E convidar pessoas para exibir. Aí você vai copiar esse link e vai enviar para a pessoa. Que vai abrir a sua apresentação. Você também pode convidar pessoas para editar esse mesmo documento. Então, se você quer que os seus alunos complementem com algum conteúdo. O teu suei. Você pode clicar aqui na opção editar. Vai copiar o link e vai enviar para eles. E eles vão ter acesso. Então, com uma conta Microsoft. Independente de ser do Office 365 ou gratuita. Vão poder editar também. Vão acessar o suei com o seu link. E entrar e aí editar. Aqui a gente tem outras opções. Tem o link visual. Que seria... Mostraria uma partezinha ali da tua apresentação. E aqui obter o código de inserção. Que a gente pode utilizar em outros sueis, né? Como eu mostrei ele para vocês de incorporar um vídeo do YouTube. Vocês podem copiar esse link de inserção para inserir em um segundo suei. Tá? Fechei. Aqui embaixo, é... Nas opções de compartilhar... Nas opções aqui, não... A gente não precisa... Aqui nos três pontinhos a gente tem algumas outras opções. Por exemplo, duplicar esse suei. Ah, eu recebi esse suei de uma colega minha. Eu gostei. Eu quero usar ele para... Como modelo para fazer uma atividade assim também. Posso clicar aqui em duplicar esse suei. Assim eu não vou alterar o que ela me enviou, né? Eu posso imprimir, posso exportar. Ele vai exportar em PDF, mas ele não vai ficar exatamente como a apresentação aqui online. E aqui tem algumas outras configurações, né? Que você pode explorar também. Trabalhos colaborativos com os nossos alunos nessa época de isolamento social são, ó... Super possíveis. Compartilhando sueis editáveis. Os crianças conseguem criar muitas coisas legais. Então, partiu... Usar. Certo? Espero ter ajudado vocês com mais essa dica. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue arroba até na prática. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Enfim, faz tudo aquilo que todo mundo sempre fala aqui no YouTube. Para você receber mais conteúdo como esse. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto